Olá, tudo bem? Bora fazer mais um passo a passo, essa linda sainha, saída de praia, ou se você quiser colocar forro, você pode estar colocando forro e usando no dia a dia, uma saia simples, o ponto bem trabalhadinho, olha só, uma gracinha, né? E, logicamente, que eu coloquei um motivo em cima, porque eu amo saio com motivos, se você gosta também, mas se você não quiser, você pode fazer só o ponto, tá? Eu ensino como fazer tudo certinho, como aumentar, tá bom? E esse tamanho é tamanho M até o tamanho G, ok? Então, bora lá fazer. Eu utilizei 235 gramas de linha, então eu vou usar esses materiais, tá? Aqui, essa linha que eu comprei na loja da Iso, 100% algodão, tá? Essa daqui tem 40 gramas, 96 metros, e o tex é de 416. Esse daqui vai com agulha de 3 a 4 milímetros, tá? Então, eu vou usar na cor verde, azul claro, azul mais escuro, bege, e o amarelo, tá? E essa daqui, eu comprei na loja da Iso também, é a Tropica, tem 35 gramas, esses daqui eu vou precisar só de pouquinho, tá? Então, aqui dá certo. É 100% acrílico, tá? Tem 70 metros, vai com agulha de... Ah, aqui que tá escrito, aqui, ó. Que é o número 4, que é 2.5 até 5 de 3 milímetros, tá? E esse aqui... Esse aqui deve ter o tex por aqui, se tiver, né? É porque eu não tô enxergando, se tiver, depois vocês me falam aí. Aqui é o tex, né? Deve ser. Bom, eu não enxergo. E eu vou estar utilizando uma agulha 4.5 milímetros, tá? Agulha bem velha. Então, aqui eu vou começar com um laço mágico. Tá? Então, aqui, uma, duas, três. Aqui eu já conto como um ponto. Aqui, dois... Três... Quatro. Um... Duas correntinhas. Novamente. Um... Dois... Três... E quatro. Duas correntinhas. E vou repetir aqui novamente, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Duas correntinhas. E vou fazer mais uma vez. Aqui. Um... Dois... Três... Dois... E quatro. Faço uma correntinha e vou cortar um fio. Tá? Então, aqui eu posso já arrematar, ok? Aqui é só puxar, tomando cuidado pra não arrebentar o fio, tá? E aqui eu vou emendar aqui e já volto pra fazer a segunda carreira. Bom, aqui você pode começar em qualquer lugar, tá? Eu vou começar aqui, ó. Que eu vou fazer um, dois, três... Então, aqui eu já tenho dois pontos... Um, dois, três, quatro, tá? Então, aqui, ó. Entre um ponto e outro, um, dois. Aqui, ó. Tá? Aqui eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito. Então, novamente, repetindo entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Aqui no cantinho, o leque de oito pontos altos, tá? É só repetir até chegar no final. Aqui no começo, eu fiz um, dois, três, quatro. Então, aqui eu vou terminar fazendo mais quatro. Um, dois, três e quatro. Aqui eu corto o fio. Esse, eu vou pegar a agulha. Então, aqui tem as três correntinhas. Eu vou vir aqui no primeiro ponto alto. Nesse ponto alto aqui. tá e agora é só esconder o fio bom então agora eu peguei o verde tá vou aqui no ponto baixo e aí e tá aqui eu vou fazer um e dois e três e quatro cinco tá aqui no mesmo lugar um ponto alto eu já vou esconder no fio aqui ok e agora duas correntinhas eu vou fazer aqui por baixo faço um e dois e aqui no leque um dois três aqui no quarto e no quarto ponto um ponto baixo é uma duas correntinhas aqui no ponto seguinte é um ponto baixo e a duas correntinhas então agora é só repetir aqui no ponto baixo um ponto alto duas correntinhas duas correntinhas e um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo tá então aqui é só ir repetindo desta forma tá então agora eu vou começar por aqui ó tá no cantinho é o que eu vou fazer uma duas correntinhas um ponto alto e duas correntinhas aqui no mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos é uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no é só repetir aqui no cantinho um cantinho dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos uma duas e três correntinhas o que é só repetir duas correntinhas um ponto baixo um dois três e aqui o cantinho novamente tá então é só seguir fazendo assim assim e fazendo assim ok aqui faz mais uma vez mais uma vez e aqui três correntinhas e aqui três correntinhas e aqui eu faço mais dois duas correntinhas e mais dois pontos altos fechados juntos e aí tá então é só seguir fazendo assim bom então agora eu vou pegar aqui no cantinho e a cor bege e a rola e vou fazer aqui duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos e altos fechados juntos e altos fechados juntos tá então aqui uma duas três correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo e três correntinhas e um ponto baixo no espaço um ponto baixo no espaço um ponto baixo no espaço uma duas três correntinhas e aqui no cantinho dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e dois correntinhas e dois pontos altos fechados juntos e é um cantinho vai ficar assim agora é só repetir e as correntinhas aqui tá então aqui ó uma duas três correntinhas entre aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo e vou repetir a carreira tá duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas dois pontos altos fechados juntos três correntinhas e três correntinhas um ponto baixo e três correntinhas um ponto baixo e eu vou repetir quatro vezes esta carreira tá então aqui e aqui o cantinho o cantinho do mesmo jeito tá aqui não vai mudar em nada nem na próxima carreira nem na quarta carreira e tá é só seguir fazendo assim vai aumentando né os espaços tá que vai ficar assim então na quarta carreira na última carreira eu faço com vocês para poder emendar aqui tá é porque aqui no cantinho emendei diferente então aqui eu fiz um motivo 2 3 4 5 e 6 tá então agora a gente vai emendar emendar aqui e e e e e e começando sempre pelo cantinho tá eu vou começar aqui daqui pra cá e então aqui eu vou fazer duas correntinhas e um ponto alto e eu faço duas correntinhas e puxa aqui tá e aí 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 e aqui na correntinha e aí e aí e aí e aí eu faço um ponto baixo é uma correntinha aí eu volto aqui e aí e aí e para terminar o cantinho é uma correntinha e atrás um ponto baixo uma correntinha aqui na frente um ponto baixo é bom aqui nessa parte lateral vai ser somente assim tá é um ponto baixo uma correntinha e emendo com um ponto baixo uma correntinha de espaço e meio com um ponto baixo uma correntinha de espaço fazendo forma Zatan 16시 falando uma correntinha de um ponto baixo 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 uma correntinha de duas correntinhas e meio dos correntinhas com vocês . e aqui um ponto baixo e aqui no último espaço um ponto baixo aqui um ponto baixo uma correntinha e agora eu vou fazer aqui o cantinho então faço dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas puxa aqui tá pego aqui o cantinho puxa a laçadinha e aqui ó na segunda correntinha é um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou terminar de fazer o cantinho e aí ó e aqui eu vou seguir fazendo e até a lateral então são quatro carreiras faço três na quarta eu emendo tá bom bom então quando eu chegar aqui no próximo cantinho e aí e eu vou emendar com essa outra parte aqui ó fazendo a peça circular e vai ficar assim três motivos para frente o e três e para trás tá bom então aqui ó e nesse espaço tá pode ser em qualquer espaço aqui quem começar aqui eu vou fazer meu nozinho e aqui um ponto baixo um ponto baixo o 3 e aqui no próximo espaço 2 e 3 então aqui onde foi feito a emenda vai ficar assim Tá? Então, aqui no próximo espaço, três pontos baixos. No próximo espaço, três pontos baixos. Aí, no próximo espaço, vou repetir, tá? Três pontos baixos. Eu vou fazer assim, dando a volta, vai chegar aqui. Então, aqui, eu vou fazer a primeira carreira, tá? Então, vou fazer uma correntinha, vou puxar aqui, giro, e entro aqui nesse mesmo lugar. Aqui, eu faço um ponto alto. Tá? Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aí, eu pulo um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Então, agora, é só repetir, tá? E aqui no seguinte, um ponto alto, um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. um ponto alto alto alto. Então, é assim que eu vou fazer dando a volta, tá? esse ponto ele é múltiplo de 12 tá eu escrevi antes que eu esqueça então aqui eu vou fazer a mesma coisa fazer uma correntinha puxo uma laçadinha aqui uma voltinha né aqui no mesmo lugar e hoje uma laçadinha e eu giro aqui se aquele girou e tem que ir lá de novo que eu faço um ponto alto Ah tá e aqui no seguinte um ponto alto e aí eu vou vir aqui no primeiro. Faça um ponto alto oi três uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto alto um ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá bom então é só repetir assim dessa forma e agora eu vou fazer a carreira três tá então aqui eu já adiantei o ponto alto aqui mais um ponto alto é uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui nesse ponto alto um ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar um dois e três o e quatro aqui eu arremato e arremato tá tá então aqui aqui e novamente mais um ponto alto e três correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar dois três e quatro arremato arremato uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto tá olha só então é só repetir assim aqui primeiramente faz uma correntinha aqui um ponto alto ok agora é só fazer três vezes faz uma correntinha aqui onde tem os dois pontos altos é só repetir dois pontos altos tá uma correntinha um ponto alto aqui nesse espaço aí repete nessa parte aqui novamente bom então aqui eu troquei de fio tá é que eu vou fazer a carreira quatro tá bom bom essa carreira que eu vou fazer agora é como se que fosse a primeira tá então a carreira dois três e quatro ó ok então aqui eu fiz um ponto alto mas uma duas três correntinhas e aqui no ponto seguinte um ponto alto e tá duas correntinhas aqui vai ser um pouquinho difícil mas vai dar certo aqui tá escondidinho primeiro. Alto aqui o segundo e vem aqui no segundo. Alto e eu faço um ponto alto e faço um ponto alto e faço duas correntinhas e aí eu pego aqui nesse ponto alto tá aqui e faço um ponto alto aqui em cima dele tá então faço aqui duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e aí é uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto bom então agora é só repetir duas correntinhas aqui tem um primeiro. Alto aqui no segundo e tá aqui ó e aí e aí e aí e aí as duas correntinhas agora nesse ponto alto aqui e um ponto alto duas correntinhas e aqui no ponto alto e aí e aí é um ponto alto e aí e foi onde eu terminei então ele tá meio apertado E aí E aí E aí E aí a vida ajuda de outra e outra agulha E aí 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 e que eu faço um ponto alto e aí 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 essa carreira dois essa daqui carreira três e essa daqui carreira quatro é o ponto fantasia de quatro carreiras intercalados tá então cada vez que eu fizer um ponto fantasia aqui né eu vou mudar de de cor então quer dizer a cada quatro carreiras eu mudo de cor tá então aqui eu vou entrar aqui nesse espaço tá eu dou uma laçadinha aqui faço um ponto alto e um ponto alto tá e aí aqui eu vou fazer e mais dois e aqui mais dois E aí e aqui mais um E aí então são seis pontos tá igual aqui é um dois três quatro cinco seis e depois eu faço duas correntinhas e aqui tem um espaço no segundo espaço os dois pontos altos bom então agora é só repetir duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto um dois dois três quatro cinco e seis tá é só repetir essa carreira bom então olha só é só repetir tá eu começo aqui e vou indo né aí depois eu chegando nessa parte aqui eu corto fio e faço aqui novamente tá tá e fica assim o que é bom sempre começar por aqui tá aí você faz aqui aí começa aqui aí você faz aqui e começa aqui e assim por diante ok então aqui olha só eu fiz um dois três e em azul mais escuro e três em azul mais claro e tá e aqui a parte de cima ficou assim tá com seis motivos e então aqui é só fazer um acabamento e tá aí você pode colocar elástico ou cordão E aí tá então para fazer o acabamento eu vou pegar uma agulha de quatro milímetros tá eu tava usando essa de quatro pontos cinco agora vou usar essa e quatro milímetros pouquinho só menor tá bom aqui eu só vou dar um exemplo porque depois eu vou fazer uma parte extra tá aí vai ficar um vestidinho tá bom então aqui eu só vou dar um exemplo então você pode começar em qualquer lugar e começa por aqui por aqui tanto faz tá e aqui eu vou fazer o acabamento em ponto baixo tá bom então aqui eu posso fazer os três pontos baixos um e dois e três e aqui no seguinte passo três e vou indo igual eu fiz e quando eu comecei aqui igualzinho tá então só dar a volta e como eu disse eu vou fazer somente um exemplo tá então aqui eu fiz três carreiras vocês podem fazer mais aqui tá bom então como eu vou fazer um um cordãozinho não vou usar elástico né e eu vou fazer aqui o ponto passa-fitas tá então vou fazer duas correntinhas aí eu pulo um dois aqui no terceiro e para não ficar muito pequenininho tá aqui é só repetir e o dois no terceiro um ponto baixo as duas correntinhas pulo dois no terceiro um ponto baixo tá assim desta forma bom então aqui eu vou usar é uma agulha número 5 de três milímetros para fazer o cordãozinho tá tá bom então aqui eu faço uma duas correntinhas aqui na primeira é um ponto baixo é uma correntinha e eu vou virar vou pegar essa laçadinha aqui tá um ponto baixo é uma correntinha e eu viro eu pego essa laçadinha é bem facinho de fazer bom o cordão você pode fazer do jeito que você quiser né e não precisa ser exatamente como o meu é mas o meu eu fiz assim tá que é super rápido de fazer ó e fica um cordãozinho até que bonitinho então aqui como eu não apertei a correntinha e aqui ó só puxar e também apertadinho aqui aí você esconde esse fio tá aqui é bom você pode fazer na sua medida tá na sua medida você faz um cordão bem comprido e faz na sua medida é bom primeiramente aqui eu fiz com três carreiras se você quiser fazer maior você pode fazer maior quiser se você quiser colocar elástico né e assim por diante é e o cordão ficou assim tá o cordão simples você pode fazer de outra forma que você saiba né ou apenas correntinhas bom enfim vocês fazem do jeito que vocês quiserem tá aqui essa saia serve para o tamanho m ou g tá aqui nessa parte aqui de largura ficou com 40 e 9 e 49 centímetros 49 tá aqui na parte de baixo logicamente que ele deu uma esticadinha né e aqui ficou bem aqui na última carreira tá aqui eu vou medir aqui e ficou com e 57 centímetros 57 a gente aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor tá 57 centímetros tá bom aqui aqui e aqui na parte de cima e aqui na parte de cima com mostrar aqui para vocês também novamente 49 tá 49 49 centímetros bom então é é o seguinte e aqui ó tá se vocês quiserem um pouquinho mais largo e já faz um múltiplo de 12 aqui eu tenho 15 motivos 15 motivos tá e se você quiser colocar 16 17 então você vai fazer aqui ó o múltiplo de 12 tá ok logicamente que vai ficar um pouco mais largo e bom tá pessoas que tem bastante quadril fica bom né eu no meu caso eu uso tamanho m na parte de baixo né é mas eu gosto de sair um pouco mais larga então eu sempre faço tamanho g tá então ponto aqui ficou assim tá e o motivo ficou assim e eu ia fazer só o motivo mas eu achei tão bonitinho né eu achei tão bonitinho que eu falei ah vou fazer uma sainha né acabei fazendo uma sainha se vocês quiserem colocar forro aqui né para usar no dia a dia você pode usar também forro ou pode deixar sem para usar como saída de praia tá bom enfim é isso tá gente é esse caso eu tenho esquecido alguma coisa depois vocês coloca aí no comentário pergunta pode perguntar né ah eu vou ensinar para vocês como aumentar aqui o motivo é fácil é só é fazer a mesma coisa que eu fiz aqui né então ao invés de quatro carreira você pode por cinco seis sete quantos vocês quiserem tá pode fazer com seis motivos aqui dependendo do quadrado se você quiser menorzinho né fazer vários né aqui menorzinho pode fazer para fazer um tamanho maior ainda do que esse tá então quer dizer você pode fazer uma carreira só dessa e fazer vários quadradinho aí você pode fazer com 10 quadradinho enfim ok e para aumentar o motivo aqui você aumenta aqui tá aí você vai fazendo 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 e você vê que precisa de aumentar a carreira né é aqui a largar um pouco mais você pode fazer como você pode fazer aqui ó por exemplo aqui eu fiz duas correntinhas ao invés de dois você põe a três tá aí faz um ponto alto mais três correntinhas faz o ponto alto três correntinhas e assim vai onde tiver duas correntinhas você põe a mais uma onde não tiver correntinhas você põe a uma correntinha coloca aqui aqui eu coloquei uma correntinha então você põe a duas correntinhas quer dizer ele vai dar uma alargada um pouquinho mais entendeu tá bom e dependendo da linha que você tiver utilizando você pode também aumentar e por exemplo você tá usando lá 3.5 você pode usar 4 milímetros né pouquinho mais tá bom e para fazer o acabamento é se você tiver usando 3.5 você pode usar 3 milímetros aqui depende né depende isso depende da pessoa tá ou você usar a mesma agulha pode ser também né ok então eu acho que eu não esqueci mais nada se caso eu tenha esquecido comenta aí embaixo tá que eu vou estar explicando para vocês tudo certinho qualquer dúvida ok então é isso gente vocês gostaram deixa meu joinha não esqueça de estar me ajudando também que eu vou fazer mais peças ainda né tem que fazer devagar porque eu não consigo mais fazer muito rápido que eu não tô enxergando muito bem tá tô ficando velhinha né e bom é só isso tá me ajuda dando joinha e devagar a gente vai fazendo mais peças diferente ok então é isso beijo fica com Deus e até a próxima tchau tchau